Toda mulher tem que ter esta peça aqui no closet, não pode faltar gente, que além de lindo ele alonga as pernas e ele combina com qualquer roupa, qualquer roupa, porque ele alonga a perna, a pessoa fica toda ongelinha. E é um grande coringa, não é? Sim. Quanto esse? Esse tá 149, amor. Pois é, estamos aqui com o Personal Shoes, Pablo Machado e como vocês que nos acompanham, que nos acompanham toda semana, o Pablo trabalha com sapatos de Outlet. Então eles são preço de Outlet. Exatamente, um precinho maravilhoso. Eu amei este aqui. Ai, essa sandália é um abraço. Eu achei linda, super confortável. A cor dela vai super bem com tudo. Essa daqui eu posso ter numerações, tá? Se eu não me engano, eu tenho a 38 e a 36. Quanto essa aqui tá? Mas pode acontecer de ter mais. Essa também tá 149. 149? 149, linda, né? Linda. Tá, daí tem essa daqui que eu amo ela. Que é linda também. Ai, maravilhosa. O que que é esse baita saltão? Ela tá maravilhosa. Quanto essa aqui? Essa sandália tá 149. 149. Ela da marca, da loja da marca. Escarpãs. 369. E escarpando aí tem esses... É o mesmo modelo, mas olha como muda, né? Conforme a cor. Super confortável. Muito, muito. Eu experimentei, ele é muito confortável. Esse tá 149. 149 também. Esse aqui tem um saltinho mais confortável, gente. É, ele não é tão alto, mas ele fica super bem. Parece assim, o pé fica bem desenhadinho nele. Ai tem uns chinelinhos 35. Super confortável. Muito, né? Tá super em alta, né? Quanto? Essas tiras mais largas. Eles estão 129,90 a qualquer um deles. E aquele tênisinho lá que a gente ama? Flat form maravilhoso. Tem toda a numeração? Tem toda a numeração. 149. Precisa de mais algum motivo pra chamar o Pablo? Pois é, ele vai na sua casa, ele vai no seu evento, não é? Vou em qualquer lugar. Vai no seu emprego. E leva muitos sapatos pra gente poder comprar a preço de outlet. É isso aí, gente. Pablo, Personal Shoes. Segue ele nas redes. Isso. Tem teu canal no YouTube também, não é? Tem meu canal no YouTube, Pablito Machado. Tem o Instagram, Pablo Personal Shoes. Tem o WhatsApp. Enfim, se quiser me achar, não tem como... E se não achou por tudo isso aí, ó, liga pra nossa produção que a gente faz um vídeo. Exatamente. Obrigada, Pablo, por hoje. Semana que vem ele volta.